Um homem de 29 anos foi morto a tiros na madrugada dessa terça-feira. O crime aconteceu em um terreno baldio, no bairro Esplanada, em Caratinga. O Ivan Duarte tem detalhes dessa ocorrência. É... Oi, Ivan, 29 anos, vou dizer, é novo, né? Mas você vai contar o que aconteceu aí. Sim, Nicomédias, crime contra a vida, né? Este homem, ele foi identificado, é o João Marcos de Souza Silva. O homicídio foi registrado ontem, por volta de 11h50 da noite. Esse caso aconteceu na rua Quincas Carroceiro, em Caratinga. Foi bem em frente a um posto de combustíveis, viu, Nicomédias? A polícia militar foi acionada. Quando os policiais chegaram até o endereço do ocorrido, algumas pessoas que presenciaram a cena estavam abaladas emocionalmente ali naquele local. O tenente da polícia militar, Renato Santos, foi quem conduziu essas atividades policiais. E ele está conosco aqui no Balanço Geral e vai dar mais detalhes pra gente ao vivo agora sobre esta questão do homicídio que vitimou João Marcos de Souza Silva. Vamos ouvi-lo. Segundo informações dos militares do bombeiro, populares teriam acionado alegando que houve disparos de armas de fogo, né? e que teriam uma vítima alvejada. Então a nossa guarnição se empenhou nessa ocorrência, juntamente com a guarnição do bombeiro. E chegando no local, foi constatado pelos militares do bombeiro que a vítima já estava sem vida. Foi acionada a perícia técnica pra realizar os trabalhos de ofício. A perita constatou que a vítima foi alvejada por quatro disparos de armas de fogo. Os disparos, aparentemente, dois disparos nas costas, um na face e um no ombro direito. Então a polícia, de imediato, ela iniciou o rastreamento, né? Pra tentar localizar os autores, identificar a autoria e realizar a prisão dos autores. Tá aí, portanto, o tenente da Polícia Militar, Renato Santos, a quem agradeço pela participação conosco aqui no BG. Nicomédias, um último detalhe. A PM agora, como este crime aconteceu em frente a um estabelecimento, busca imagens de câmeras de segurança para tentar identificar o suspeito ou os suspeitos. A motivação deste crime ainda é um mistério a ser desvendado pela polícia, Nicomédias. É, mas certamente, com acesso às imagens ou informação de alguém, a polícia vai chegar, sim, à resolução deste caso aí.